Paloma, tenho 60% da minha carteira em Ambipar, preço médio de 27 e mais 8 outras empresas do portfólio. Você venderia uma parte para realocar ou não vê problema nessa concentração em Ambipar? Eu vejo zero de problema na Ambipar especificamente, é um dos ativos que eu vejo mais sólidos do portfólio. Não acho que é problemático, acho que não tem a necessidade de continuar realocando ali. Eu daria preferência para qualquer capital que sobrar, daria preferência para pulverização, para ampliar essa diversificação, mas eu passei por uma situação parecida de mais do que 60% da carteira com Minerva há tempos atrás. Minerva foi um pedaço muito grande da carteira quando começou a alocação mais forte em Minerva durante aquele período que o... eu não lembro se era o Temer, ali próximo da eleição do Bolsonaro, então ali começou a construção de um pedaço bem grande na Minerva, que era muito menos sólido naquela época de diga-de-passagem. Então assim, a Ambipar não é um ativo que me passa receio com relação a ter alocação de 60%. Não acho que é problemático, ativo muito estruturado, operam ali de forma muito conservadora, levando muito a sério manutenção de alavancagem. Acho que a operação está muito, muito sólida, não vejo qualquer problema. Especialmente se a gente imaginar um cenário que cada vez mais está chegando perto de um momento de começar a haver algum alívio de arrefecimento de inflação e poder eventualmente vislumbrar juros mais baixos no futuro próximo, de modo a justamente arrefecer, mas ainda a pressão financeira que vai deixar a operação ainda melhor. Não vejo como problemático. Não acho que é uma questão ali para você, não vejo como problema. André, Messi, um peso de 30% em BR Partners seria muito na carteira, não seria nem um pouco incômodo. Voltando ali para o que eu acho que foi a Paloma que falou, voltando lá na Ambipar, 60% em Ambipar é a mesma sensação de tranquilidade que teria com o BR Partners. 60%, 70% em BR Partners não me incomodaria. Não vejo por quê, eu não vejo necessidade de ampliar para chegar lá. Eu daria preferência, se for o caso de... Ah, tenho mais para alocar, daria preferência para pulverização, mas eu não vejo nem um pouco incômodo. BR Partners é uma operação que é muito sólida, sabem fazer muito bem o que fazem. Neste momento de maior pressão, eles ainda sintam resultados bem positivos, zero, zero preocupado com ativo, rodando muito bem. Então não vejo qualquer problema.